Se você tem interesse em reduzir os desperdícios de água e energia elétrica na irrigação, fica conosco até o final desse vídeo. Então pessoal, sejam muito bem-vindos ao quadro do desperdício e eficiência da irrigação. Com esse quadro nós objetivamos ajudar os colegas da área de irrigação a reduzir o desperdício de água e de energia. Consequentemente, praticando uma agricultura ambientalmente sustentável e com baixo custo de produção. Então vamos lá. Então o primeiro passo, qual é o primeiro passo para a eficiência da irrigação? Então eu vou abrir aqui o nosso laser point para iniciar essa jornada. E vou iniciar com uma pergunta norteadora. Qual é o componente fundamental para que eu possa sair da situação de perda para eficiência? Então eu queria que vocês aí nos comentários coloquem aí. Qual é o componente fundamental para que eu possa sair de uma situação de perda para eficiência? Então, alguns vão dizer conhecimento. Conhecimento é uma ferramenta importante para que nós possamos sair de situação de perda para uma situação de eficiência. mas a experiência tem demonstrado que o conhecimento não é suficiente, ele é necessário, mas não é suficiente para que nós possamos sair de uma situação de perda para eficiência. E o outro componente que é fundamental, que a prática tem demonstrado isso, a experiência é a questão comportamental. Então, alguns anos gerindo alguns períodos irrigados no Vale do São Francisco, trouxe esse know-how para a gente. Então o conhecimento é importante, mas a questão comportamental é tão quanto importante como conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui a vocês, vamos agora nos remeter para o nosso ambiente doméstico, a nossa casa. Então eu pergunto a vocês, quantos de vocês, coloca aí nos comentários também, quantos de vocês tomam banho com a torneira aberta? Vamos falar a verdade, então essa prática é feita pela maioria das pessoas. Agora você pode perguntar a essas pessoas, você tem conhecimento que você tomando banho com a torneira aberta, você desperdiça a água, consequentemente você desperdiça energia elétrica e consequentemente você aumenta os custos com a taxa de água e energia na sua casa? As pessoas vão dizer sim. E por que essas pessoas ainda continuam com a mesma prática? Porque ainda não mudou o aspecto comportamental. Então quando a gente declara, declara que vamos implantar um projeto de eficiência energética e também de uso racional da água, nós temos que declarar guerra, certo? É uma declaração de guerra. E uma das coisas que tem que ser mudadas é o comportamento. O comportamento de toda a equipe. Então, dito isso, o que é que você precisa? Quando a gente está pensando em trabalhar a redução de água e energia. Um plano de ação. E quem faz um plano de ação são pessoas. Então a escolha dessas pessoas que vão trabalhar com você na elaboração de um plano de ação é fundamental. É fundamental. Então disso aqui, nós vamos agora fazer uma abordagem de qual é o perfil comportamental dessas pessoas que eu devo agregar a minha equipe para que eu possa ter um plano de ação vencedor. Então a gente inicia com a definição de alguns perfis. Um dos perfis que a gente vai destacar nesse momento é o perfil dominante. É aquelas pessoas que são extremamente autoconfiantes, são competitivas, são bastante ousadas e decididas. Então uma pessoa com esse perfil é fundamental fazer parte da sua equipe, essa equipe que vai sair da situação de perda para a situação de eficiência. Outro perfil também importante é um perfil influente. Geralmente as pessoas que têm esse perfil influente, ele tem naturalmente essas características. Ele é bastante comunicativo, otimista, ele é entusiasmado, tem um poder de pessoas muito grande. Então é outro perfil de pessoas que você tem que ter na sua equipe. Outro perfil é um perfil estável. Um perfil estável que é aquela pessoa que naturalmente demonstra essas características. É calmo, planejador, ele é constante, é um bom ouvinte. Então é outro tipo de pessoa que deve trazer uma boa contribuição para um excelente plano de ação. E outro perfil também importante é um perfil conforme. É aquelas pessoas que naturalmente elas são mais detalhistas, extremamente disciplinadas, têm uma organização fantástica e são precisas nas ações e também até nas colocações. Então um perfil, esses são os perfis de pessoas que nós devemos agregar para que nós possamos ter uma boa equipe. Então é um perfil de pessoas heterogêneas. Porque esse perfil você começa a juntar o que é bom e um para determinadas ações. Vou te dar um exemplo. Se nós vamos elaborar o plano de ação, a primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? Nós devemos fazer primeiro um diagnóstico. Em um plano de eficiência energética e de uso racional da água, ele não funciona sem ter um adequado diagnóstico. Porque é através do diagnóstico que você vai traçar suas metas e no final quantificar o ganho. Então, olhando aqui, a pessoa mais indicada para liderar um processo de diagnóstico é uma pessoa conforme. Por quê? Porque ela é detalhista. Naturalmente, ela é organizada. É preciso com as informações. Então, ela vai chegar no campo e numa estação de bombeamento daquela e vai fazer todo um levantamento detalhado. Quantas bombas tem? Qual é a marca dessas bombas? O ano de fabricação? Qual é o diante da tubulação? Enfim, então vai pegar o máximo de informações que são necessárias para a implantação de um plano. Então, terminado o diagnóstico, nós vamos entrar numa segunda fase, que é a fase de elaboração do plano de ação propriamente dito. Então, qual é uma pessoa, qual é o perfil da pessoa que pode liderar essa fase? É a pessoa com característica estável. Porque são pessoas que, naturalmente, são mais planejadoras, gostam de planejar, gostam de planejar, são constantes, são bons ouvintes, o que é fundamental para um bom plano. Então, a pessoa, a liderança precisa ouvir as pessoas que estão ali no meio trabalhando no setor de irrigação para sentir quais são os principais gargalos e definir metas execuíveis. Então, pessoas com perfil estável é a pessoa certa para estar num processo de liderança, de liderança para o planejamento. Aí nós vamos agora, temos o diagnóstico, temos o plano e agora vamos para a fase de execução. A pessoa que tem o melhor perfil de liderar a execução desse plano é uma pessoa com um perfil dominante. Por quê? Porque ele é competitivo. Então, as pessoas que têm esse perfil dominante são pessoas mais ousadas. Então, ela vai pegar aquele plano ali e vai implementar aquelas ações. inclusive, como eles são audaciosos, eles vão executar, provavelmente, metas com um percentual inclusive maior do que o estabelecido. Então, essas pessoas com perfil dominante é fundamental para liderar o processo de execução. Então, pessoal, execução é importante, mas nós temos também uma fase que é tão importante quanto a execução, que é a fase de resultados, análise dos resultados, associado também à divulgação. Aí que entra a liderança. Então, você pode identificar uma pessoa que possa liderar esse processo, que é uma pessoa com um perfil influente. Por quê? Porque é uma pessoa comunicativa. Certo? E também tem um poder de persuasão muito grande. Certo? Isso aí é importante. Porque, dependendo dos resultados, se nós conseguimos um resultado que não foi, digamos, o esperado, então, essa pessoa influente, como ela tem um perfil naturalmente que é otimista, ela vai estimular toda a equipe a revisar metas. Nós vamos ainda falar sobre um vídeo aqui só sobre como estabelecimento de metas. Então, ela vai, na verdade, ela é o combustível que vai estimular toda a equipe a revisar as metas, porque, às vezes, as metas foram superestimadas, etc. Enfim, então, a pessoa influente é fundamental nesse processo de divulgação de resultados, que é muito importante. Porque a divulgação de resultados é que vai mobilizar grande parte, ou, quiçá, toda a equipe que trabalha com a agricultura irrigada, lá onde você está implantando isso, esse projeto de eficiência energética, de uso da água e energia, vai envolver todas as pessoas os resultados. Porque, no início, na fase inicial, quando você implementa, geralmente no primeiro ano, a, digamos assim, adesão é um pouco baixa, mas, à medida que os resultados vão saindo, vão aparecendo, você vai ver que há outras pessoas que, mesmo que não trabalhem no setor de irrigação, vai colaborando, indiretamente, com o seu plano. Então, pessoal, é fundamental que, na montagem de equipe, nós possamos escolher pessoas com perfil comportamental diferente, obedecendo esses aqui que eu citei para vocês. Aí você pode me perguntar, Salomão, mas eu, a minha equipe é eu e mais outro. E como é que eu vou fazer? Eu não vou executar um plano. Eu digo, vai executar o plano. Agora, você tem que ter consciência que, em cada fase dessa, você, se você não tem, por exemplo, na fase de diagnóstico, se você não é conforme, e a outra pessoa também não é conforme, você tem que ter em mente que você tem que desenvolver habilidades de detalhar mais, ser mais organizado, ser disciplinado, preciso com as informações, porque isso vai ajudar você a avançar nas outras fases da elaboração do plano. Então, você tem que desenvolver essas habilidades. Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre outras fases de como reduzir o desperdício de água e energia elétrica na irrigação. Um grande abraço e até a próxima. Até o próximo vídeo.